olá pessoal do tubo eu sou Priscila e no vídeo de hoje estamos de volta aqui no GTS antes vamos continuar então como a nossa série do jogo né a gente tem uma missão para fazer aqui em frente ao Calígonas e tem também lá dentro né que é meio que as preparações e pá não sei que lá aí da como é que eu falo do roubo do cassino não são missões primárias mas eu sempre faço porque é legal as missões e tal e acredito que vocês também vão querer ver e aí gente será que a véia corre agora ficou boa eu sou uma médica gente eu sou especialista na área de falar merda na internet vamos então fazer a missão de lá dentro então horrível horrível horroroso e aí gente todo mundo gastando dinheiro para me dar dinheiro hein vamos lá nossa tem que chegar um milhão vai demorar para cá não mano está tudo escuro o coca o que eles turno lights on oh i thought i had but this window here must let some light in yeah this perfect right here this we don't plan hi say anyone else coming no couldn't we have done this in my office you got to have a secret place to plan shit like this that's just how it's done okay okay i see where you coming from so what do we do i guess we got to make a plan speaking of plans do you have the layout to Caligula's casino shit no i guess i got to go get meeting adjourn meeting adjourn meeting adjourn e eu senti uma travada tudo bem você pegou uma câmera agora vá para o prédio do departamento de planejamento se você tiver sem câmera aqui né você tem que pegar de algum turista que tá por aqui né então como a gente já tem olha esses elvis opa aqui a segurança é forte não crie confusão imagina nunca criei sei nem o que é isso vamos lá licença elvis eu não precisa tá andando de moto anda de pé vamos embora eu vi uma tem uma música de uma motinha que era não sei o que a velho não me lembra mais não música da motinha do meu tempo mas a música que veio na minha mente foi outra é melhor deixar quieto deixa eu ver aqui é o apartamento checkpoint salvo e o elvis se lascando é isso é um prédio público não saque uma arma você será expulso do prédio e aí tio tô dando direitinho hein tô nem correndo ó ninguém desconfia de nada sou direito um cidadão vindo aqui pagar seus impostos e pedir uma operação tá capa tapar buraco na minha rua pode me ajudar sim eu gostaria de ver os arquitetos para o casino calígula por favor ok senhor você está consciente de que a reprodução desses planos é proibido tô sim, eu estou apenas atrás de algumas referências você vai encontrar os planos no topo obrigado tia sem jeito eu tô procurando referências literalmente né a planta que você precisa fotografar se encontra na sala dos fundos no último andar vamos lá ficou bonitinho não foi aqui dentro a iluminação não é aqui não toda vez eu acho que é aqui é aqui você não pode fotografar a planta do cassino tem um guarda por perto tem um arquivo do documento no andar debaixo desse a gente tem que criar uma distração tipo o que pessoal aqui conversando quero ver todo mundo trabalhando hein todo mundo trabalhando que é o dedo do meu imposto tá ouvindo? nossa que barba oi aqui ah não é a barba dele que é dessa mas ficou estranho de longe olhando sei lá parecia que a metade da cara dele não tinha sido feita tipo o que eu tô fazendo vamo lá os aparelhos de ar condicionados estão dead creptos destrua como puder dead creptos o que é isso? todo mundo Hill eu vou pegar a mão é como eu posso todo mundo vazando Bora todo mundo descendo Que eu vou só Ver se não tem mais alguém perdido Coisa ligeira Quantas vezes eu já tirei foto daqui? É, vai sim Nossa, tá Ué, ele ficou olhando pra parede Beleza, né Não é aqui que eu saí, não? Não Tô perto já, não Daqui eu vejo esse cara Daqui já dá pra dar uma iluminada E quando eu passar correndo Essa é a minha técnica Ai, 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 ai Que maldade eu, hein Ui Nossa, só for a opinião Nossa, esse aqui já era Ó a minha vida Nossa Torce Pra não dar errado Filha de uma senhora abençoada Ai Cadê os bombeiros, mano? Ah, velho Caramba Essa vida que eu perdi aqui Fez falta Né, lá no final, né Se tivesse perdido nada Isso aqui tá bugado Esse cara Eu acho, né E aí, otário Aqui vamos Antes de sair correndo Eu vou tentar eliminar Os caras, velho Tô sujeito Todo ca... Olha isso Ou então não tivesse matado Ninguém, né Ei, bitch Perdi pouca vida Eu acho Já era Nossa, estourou o pneu não Graças a Deus Ah, controle Eu pensei que o videogame Ia desligar Tá Só chegar no Caligmas e GG Ó Jogar videogame com Cabo Ligado no videogame Nunca dá certo Fica a minha dica Ô, derrota Deixa eu tirar Pronto Fica quieto, bexiga Tá atrapalhando Minha jogabilidade perfeita De anos Jogando GTA Putz Foi o auge, gente A gente pega outro aqui Glória a Deus Por que esse controle Tá desconectando Me faz fazer merda Não que eu seja ruim Eu sou boa Jogando Muitos anos jogando isso aqui Não Tá de sacanagem, velho Esse controle E essa bexiga Que pisca aqui É o controle É o cabo Cabo Merda Oi Oi Comprar coisa No Paraguai Dá nisso Pior que é do Paraguai mesmo O cabo é O controle E o videogame não Mais um carinha saindo Passear, né O negócio tá bom, hein Gasolina Eu não ganhei nada, não Nenhum obrigado Só respeito Respeito e não paga Conta não, meu filho Né Respeito e não paga As contas Eu, hein O negócio tá ficando feio Vamos Salvar o jogo, né Antes que eu morra Mas enfim, gente É isso Espero que vocês tenham Curtindo mais um episódio Aqui do GTA San Andres Não esquece De deixar aquela avaliação E a gente se encontra Então No próximo vídeo Tá bonitinho Os farol desse carro Tá bonito As aventuras à noite Né Iluminado Assim Até o próximo vídeo